No vídeo de hoje a gente está aqui no GTA V Roly Play e vai começar uma nova história, uma nova vida aqui no GTA V Roly Play. Pra quem não sabe, este daqui vai ser meu personagem aqui no GTA V Roly Play e ele não vai se chamar Kawan, ele vai se chamar Clemildo, aqui ó, Clemildo Justo. Porque é o Clemildo e Justo. Ele vai ser uma pessoa justa, uma pessoa engraçada, uma pessoa divertida, uma pessoa batalhadora. Rapaziada, depois de ter feito a Whitlist, eu não sabia que tinha que fazer a Whitlist dentro do jogo, isso aí é novo pra mim, é um diferencial dessa cidade aqui que eu gostei demais. Fiz a Whitlist, fui aprovado aqui e agora, Fih, eu sou o Clemildo. Eu não sou mais o Kawan, falando com você eu sou o Kawan, mas falando aqui dentro do RP, eu sou o Clemildo Justo. Então, vamos lá, rapaziada, essa daqui vai ser a vida do Clemildo. Tá, preula. Opa, moço, me atropela? O que é isso? Gente, o cara tá me atropelando aqui, que cara anti-RP. Já comecei bem na cidade, meu Deus. Que isso, moço? Tá com problema? Tá com problema, meu querido? Para! Gente, tentaram me atropelar, mano. Caraca, eu mal cheguei aqui e quase já fui atropelado, né, mano? Por sorte, minhas habilidades ou motos. Que isso? Só vai falar em moto que surgiu uma aqui do nada? Meu Deus, essa cidade aqui é uma fantasia, mano. Eu vou acabar trocando de roupa agora, né? Vamos mudar essa vestimenta minha. E não dá, né? Ficar desse jeito aqui não dá, né? Estamos vestidos, rapaziada. E é isso, hein, molecote? Se embora... Nossa, eu acho que eu não traquei minha moto. Não traquei. Ah, tinha trocado sim. Se não, eu acho que ela nem tava mais aqui, né, velho? Rapaziada, não tem celular. Então eu vou... Eita, mano, tá suspeita essa moto aí. Eu vou comprar um celular aqui. Provavelmente tem uma lojinha que deve vender o celular, né? Vamos comprar um celular pra gente ficar conectado. Falar com nossos amigos e tudo mais. Inclusive eu tenho que fazer amigos, né? Porque até agora eu não tenho. Acabou o estoque aqui da loja de celular, ó. Não tem nenhum celular aqui. E agora, mano? Botei aqui em outra loja, né? Acabou tudo? Que isso? Não tem celular na loja? Tá falida essa loja, hein? Nunca mais eu volto aqui. Que isso? Bom, vamos ver se nessa loja aqui tem celular, né, velho? Se não tiver, eu vou ficar... Ah, tem celular aqui, ó. Passando aqui na praça, tem um cara ali. Olha esse Mustang, mano. Isso, ó. Meu Deus do céu! Meu Deus, mataram um cara na minha frente! Mataram um cara na minha frente nem que a pau, mano. Nem que a pau! Moço! Deus, o que aconteceu? Você tá vivo? Meu Deus, moço, esse cara morreu. Foi você que matou aí? Eu não. É um cara de Mustang. Ele foi lá rapidão. Ô, seu polícia, ó. O cara de Mustang ali, ó. Matou em zona safe, viu? Aqui na safe não, mano. Ah, como que não? Praça é safe. É o Pir. Ah, é o Pir. Tá. Mataram o cara na minha frente, mano. Que vida, velho. Será que a gente... O que é perigo? Hoje é o dia. Uma pessoa matou ali na praça na minha frente. Eu acabei morto em seguida. Uma pessoa lá no Pir tentando me atropelar. Velho, que vídeo é esse, mano? Reencarnei aqui, rapaziada. Nossa senhora, mano. Reencarnei aqui do infinito e além. Nem que a pau. Velho, vamos seguir nossa história aqui como se nada tivesse acontecido, né? Vamos esquecer tudo que aconteceu. Pelo menos tentar. Acabei de roubar uma moto aqui, gente. Acabei de roubar uma moto aqui. Jesus amado, corre daqui, mano. Corre daqui, pelo amor de Deus. Ninguém viu, hein? Ninguém viu. Nossa senhora, se alguém me pegar com essa moto aqui, velho, eu tô lascado. Se a polícia me pegar, eu já vou preso no primeiro dia de vida aqui do Cleimildo. Sempre esqueço o nome dele. Cleimildo. Vou pegar o RG dele aqui. Ó, desempregado. Cadê o nome? Ó, Cleimildo Justo, desempregado, solteiro. Meu telefone tá ali. Tenho só 2 mil do banco. Que mexaria. Prezo urgentemente de comprar um celular que é isso que eu vou lá fazer. A polícia ali na perseguição. Meu Deus, foge daqui, velho. Eu peguei uma caixa, vi sem querer. Meu Deus. Mano, esse vídeo tá muito top, velho. Esse vídeo tá muito top. Aconteceu várias coisas. Mas, mano, tem que fugir da polícia, velho. A polícia não pode me pegar, não, mano. Eu tô fugindo deles, velho. Longe de mim. Vou ter que achar uma loja que tá vendendo celular nesse momento, né? Agora tem o celular, hein, moleque. Agora a gente vai facilitar bastante a descomunicação. Vamos tirar uma fotinha aqui pro Instagram, então. Ó, criar conta. Isso, ó, com a nossa moto, ó. Olha que demais. Com uma caixa na frente. Ô, beleza. Beleza, pronto, salvar. E, ó, Clemildo. Clemildo. E o usuário vai ser Clemildinho. Pobre e louco. Ai, gostei, gostei. Vai ser pobre e louco, então. Login. Pô, agora a gente tem Instagram, ó. Agora a gente tem Instagram, moleque. Simbora que a nossa motinha vamos tentar. Olha o grau, olha o grau. Que Clemildinho dá. Que isso, Clemildinho. Vai, Clemildinho. Já tem um emprego, rapaziada. Arrumei um emprego aqui no GTA Roleplay, então. Meu emprego inicial vai ser taquicista. Deixa eu ver se esse cara quer carona. Vamos ver se ele quer carona aqui. Opa! Você quer uma carona? Não, isso aqui é brincadeira. Ele foi atropelado, mano? Tomara que ele foi atropelado, hein? Não foi, mano. Ele acabou de me roubar. Ah, velho. Como é que é o senhor aí, meu amigo? Opa, mano. O cara acabou de me roubar ali, velho. Aquele cara de moto. Ah, mas eu acabei de jogar ele longe. Eu pensei que foi pro cara um dele. Não, mano. Ah, não, mano. O cara roubou minha moto roubada, velho. Ah, mano. O que que tá acontecendo, velho? Já aconteceu um monte de coisa, mano. Só tragédia, mas ainda bem que eu tô aqui perto da localização de taquicista. Vamos lá dar uma olhada. Cheguei aqui no bagulho de taquicista, então. Vamos pegar aqui, ó. O táxi. Eu acho que é só pegar o táxi e eu já sou taxista. Peraí que tem que destrancar ele. Deve ser isso daqui, então, né? Ô, parceiro. Opa! Oi. Então, que é um trem isso aqui? Que trem? Vou te mandar aqui. Vai te fazer bem. É um trem? Um trem não cabe aqui no carro, não. Mas que que eu faço com isso daqui que você me deu? Bom, agora você vai descobrir. Vai fazer... Vai te... Tá bom, então. Muito obrigada, viu? Que cara louco. Cara louco, mano. Ele me deu um negócio aqui que eu não sei nem o que que é. Deixa eu ver o que que é. Corante? Meu Deus, rapaziada. Eu não sei o que que é esse trem, não, mano. Só sei que agora eu sou taxista. Já sei o que eu vou fazer, rapaziada. Eu vou perguntar pra polícia o que que é corante. Vamos lá ver o que que é. Ô, moço. Oi. Me tira uma dúvida. Pode falar. Você sabe o que que é corante? Corante? Sei. O que que é? É pra pintar roupa? É pra pintar roupa? Uma pessoa me deu corante aqui nessa caixa, ó. Ah, eu não sei o que fazer com isso. Cheira de corante pra você ver o cheiro que ele tem. Eu não. Por que que eu vou cheirar corante? Cheiro de sangue, ó. Galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui, mas não, 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 não. Esse daqui eu não negociei, não, velho. Ah, pelo amor de Deus, cara. Os caras matam assim do nada. Meu Deus do céu. Nossa, sim. Sai desse servidor aqui, gente. Tá louco. Cara, che... Mano, vocês viram o que aconteceu nesse vídeo, velho? O cara tentou me atropelar, velho. O cara fez um monte de coisa. Até saí desse servidor aí. Vou finalizando o vídeo por aqui. Vocês já viram o que aconteceu. Tupi a estola. Fechou? Tamo junto. Abração no calmozão. Até o próximo vídeo, se vocês quiserem. Tchau, tchau, gente. É nóis. Beijo. Tchau. 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 Já vamos à frente. Então vem, coloca com a gente. Sempre o melhor grupo importante que ainda é diferente. Vem com a gente. Conheça a cidade. Porque o papo é mais boa frente. Quando o assunto é qualidade. E não se esconde, não. Aqui todos têm igualdade. Quando eu falo Santa Grupo, digo RP de verdade. Aqui eu adoro, eu já moro e compro a VIP todo mês. E se não tá bom um carro, tu já ganha logo o trem. Porque aqui é sempre assim, vai renovar toda vez. Com salário bem gordinho, vive a vida de burguês. Viver na vida de burguês, eu até ando de avião. E convoco geral que hoje é festa na mansão. Quando tô de rolê na praça, eu só ando de carrão. E porto as melhores armas pra fazer uma ação. Eu sou da Grupo e eu colo com a rapaz e escolho.